De quebrada em quebrada. Esse é o nome da nova série que vai estrear hoje na tela da TV APRP e será apresentada por Anderson Rothblack. A série viajou por 10 estados brasileiros mostrando a realidade das periferias. Para trazer mais detalhes, eu converso agora com Jade Moraes, que é coordenadora da TV APRP. Jade, o que é que essa série vai abordar? Então, é uma série que tem um tema bem específico, não aceitação ao determinismo social que mobiliza, que é o quê? Que são as pessoas que correram atrás dos seus objetivos, que conquistaram aquilo que sonhavam, entendeu? Então a gente conta histórias de periferia mesmo, a gente rodou esses 10 estados. Eu falo a gente porque eu agora estou na APRP, mas eu fui produtora executiva da série, né? Então a gente viajou mostrando histórias das catadoras de mangaba de Sergipe, das quebradeiras de Cocu Babassu, do Maranhão, da Zélia Amador, que é uma ativista e professora universitária do Pará. Eu falei só de mulheres, né? Mas a gente tem o Emicida, tem o Jonatas Negueba, tem o Druntime do Passinho. Então a gente tem anônimos e famosos que mostram suas histórias de superação. Então assim, é imperdível, é a primeira vez que Sergipe acessa um recurso da Ancine, que é uma série produzida com recursos da Ancine, né? E enfim, tá aí, começa hoje. Quem estiver assistindo agora o jornal, não sai daí, não muda de canal, porque a partir das 19h, de terça a quinta, todo mês de novembro, você confere de quebrada em quebrada. Muito obrigada pelas informações, Jade. Pedro Nascimento para o Jornal da APRP.